E aí, então, já pegando nessa sua afirmação sobre felicidade, eu questiono o seu momento atual. Estar feliz como caster, Lupão? Você esperava, você imaginava um dia se tornar caster? Porque lá em 2015... Teve uma experiência em 2015, né? Lá em 2015 a gente teve o Mundial. E você, Castro, você, o Revolta, o Yoda... Eu não lembro se o TT foi também... O Napon também, não? O Napon, eu fiz universitário com o Napon, fiz unilou com o Napon. Mas lá em 2015 você fez o Mundial. E eu falei pros moleques, eu falei pro Ticho, eu falei, caralho? Você e pro Revolta, eu falei assim, o Lupo e o Revolta são muito bons, cara. E aí, nunca mais aconteceu nada. Aí chegou em 2022, ano passado, você começou a fazer tropas comigo. Você começou a ir de convidado. E aí, eu cheguei pro Taka e falei, vamos agilizar isso aí? Vamos fazer essa operação Lupeira? E a gente começou a... Operação Lupi. E você colou na Riot, cara. Como é que tá sendo isso pra você? É felicidade, mano. É muita felicidade. Tipo, as experiências como convidado, eu já sabia que eu tava gostando. Aí teve o Mundial que, tipo... Eu falei com a pessoa, falei, mano, eu vou fazer em game agora, não sei como é que vai ser e tal. É do caralho. E aí, quando eu fiz em game, eu falei, caralho, é muito bom. Porque você se diverte, mano. E tipo, é uma... É uma experiência que é legal você fazer aquilo. Tipo, do mesmo jeito que quando você tá jogando era legal jogar... Tipo, eu tava me divertindo. Eu me divirto, na realidade. Fazendo as coisas. Porque você tá com pessoas que você gosta... Cara, todo mundo na Riot é da hora. Tipo, não tem uma pessoa chata, assim. Quando você tá no time, às vezes tem um cara chato. Às vezes tem um cara que você... Caralho, não quero... Porque o Melão tá no Valorant agora, então tá tudo tranquilo. Nossa, tem a história com o Melão, né? Todo mundo acha que eu xinguei ele. Porra, teve isso aí, não é verdade? 2016, eu acho. Olha, a percepção que as pessoas têm, por causa de uma imagem, é muito bizonha. Porque eu nunca xinguei. Falei um A pra ele, tipo, de xingo. Mas teve esse jogo, né? Em 2015. Foi 15 ou 16? 17. Foi 17. 17, eu falava que era 16. Foi 17, verdade. Foi 17. que, tipo, foi nessa pen desacreditada do segundo split. Que todo mundo falava, não, eles são ruins, eles são ruins. E a gente já era ruim. E aí o Melão falou que ia ser 2-0 pra NTZ, se não me engano. Que a gente tava chegando contra. Tinha as apostas lá, os palpites. Palpites dos castes. Os palpites, 2-0, não sei o que. Todo mundo falando 2-0, 2-0, 2-0. E naquela época, a bancadinha de sentar o jogador era na frente da bancada dos castes. Não era na bancada, era na TV de análise. Que ele ficava em pé. Não era dos castes, era na bancada. Não, é porque tinha os castes, ele tinha a bancada dos jogadores. Aí aqui ficava a TV de análise do analista e os castes chegavam aqui. Assim, a narração. Aí, tipo, mano, quando você ganha, o brasileiro a gente quer gritar. A gente quer levantar, a gente quer gritar. E aí eu levantei pra gritar, pra comemorar. Parece o Melão na minha frente, tá o Melão ali. Você falou que ia ser 2-0, não vai ser 2-0 não, porra, não vai ser 2-0. E eu só falando isso. Não vai ser 2-0, a gente vai ganhar, caralho, porra. 1-0 ganhamos. E depois a gente empatou, inclusive. Mas, enfim. E aí, tipo assim, na cara dele ficou como se... Ele pareceu assustado. É lógico. Ele ficou assustado. O cara que tá gritando comigo, né? Ele tá tipo puto comigo, ele tá me xingando. O cara que tá com o dobro da minha altura bravo. O triplo. O triplo é, talvez o triplo. Fica geroso, toda uma comoção ali. Todo mundo ficou caralho, não pôr gritando no Melão. Então, aí passou, acabou a série. Depois eu, porra, fui falar com o Melão. Mano, foi mal. Não era, tipo, com a intenção de, caralho, te xingar, nem ficar puto com você. Não, eu tava só falando, caralho, vocês falaram que ia ser 2-0. Não, foi 2-0. Eu ganhei, tava feliz. E foi isso. Mas todo mundo, até esse final de semana veio alguém lá na Rádio falando. Todo mundo falando. Pô, você xingou o Melão, né? Você xingou o Melão. E eu falaram, mano, eu nunca xinguei o Melão. Caralho, que doideira é isso, velho? Eu nunca xinguei o Melão na minha vida. Mas foi isso, foi engraçadaço, velho. Porque todo mundo achou que foi uma puta. Sim, depois a gente ficou tipo assim, caralho, vai dar merda isso aqui, hein? Aí depois, tipo, olhando o áudio e falaram, não, pô, ele tava só, tipo, desabafando. Tava comemorando que todo mundo tava desacreditando na gente e a gente ganhou o jogo, pô. E agora, você que gritou com o Caster, como é que tá do lado de cá? A cobrança? Você tá de boa? Pô, mas é de boa. Não é? Eu achei que tá de boa, assim. Tá muito melhor do que era antigamente. Antigamente era inferno. Eu tenho essa percepção de que tá muito melhor. Especialmente, tipo, eu acho que é porque o clima é diferente. Totalmente. Totalmente. Acho que a experiência que os Casters têm hoje é mais... Eu acho que é mais amigável. Tipo, não é um grupo separado. Eu acho que a gente conversa, a gente troca informação. Eu acho que antigamente tinha muita rixinha besta de, tipo... Ah, esse Caster falou que a matchup é ruim. Nossa, ele é ruim. Tipo, não tem necessidade nenhuma de você ter essa inimizade entre jogador, Caster, entre público, Caster, entre público, jogador. Tipo, eu acho que hoje tem uma... Não sei, uma relação mais... Mas é, isso foi se criando de várias maneiras diferentes, né? O tempo foi passando, os jogadores, alguns foram se abrindo cada vez mais a receber isso. Tipo assim, hoje minha relação com 99% dos jogadores é maravilhosa. Os caras, tipo... Porra, você viu ali o trecho do Ares? Onde é que o Ares falaria aquilo ali ao vivo no CBLOL, tá ligado? Tipo assim, porra, meu mano, a Vendia deu uma pegada. Cara, ele não ia falar isso ao vivo, tá ligado? Tipo, ele falou porque ele era comigo. Tava lá resenhando. É como a galera vem aqui. Né? Mesma coisa. A comunidade também foi baixando as armas porque o contato com o outro lado começou a ficar um pouco melhor. E digo também, assim, acho que é uma coisa que talvez eu nunca tenha falado. Tipo, o contato pra mim, pelo menos, internamente dos castes pra mim tá muito melhor. Hoje em dia eu me sinto muito mais à vontade, né? Eu me sinto muito mais tranquilo, né? Tipo, de poder fazer algumas coisas, de falar algumas coisas. Eu, pessoalmente, eu sinto que hoje o clima interno de castes está muito melhor. Até internamente também isso evoluiu bastante. É muito bom. Todo mundo é muito amigo. Eu fiz esse comentário pro Lupe, quando a gente tava lá embaixo, antes de subir, que eu tava tentando entender o que eu tava assistindo. Mas acho que foi o depois do Nexus. Deve ter sido, provavelmente. Que, querendo ou não, eu assisto às vezes ao vivo. Depois do Nexus não, porque eu faço a minha stream logo quando acaba. Então, por isso, é a hora que eu fiz essa associação. Que eu não assisto depois do Nexus porque eu ligo a minha stream assim que acabou o último jogo. E eu assisto depois do Nexus na segunda. E dá pra ver que você tava com o Taked mais um e os castes olhando com um carinho pro outro. Dá pra você sentir quando alguém tá conversando com uma pessoa que sim. Um se importa com o outro. Tudo bem, você e o Taked tem uma história, mas em geral tem muito disso. Outro exemplo disso do Academy foi o GSTV. Eu lembrei quando a gente tava conversando. Acho que foi ontem, ontem, ontem. Que tinham dois castes novos, que eu não vou lembrar quem eram. E o GSTV. E dava pra sentir essa coisa de respeito e de fazer uma coisa junto. Então, eu acho que a gente tá num caminho muito bom na transmissão. Pra quem assiste, claramente. E outra coisa também é que, óbvio, a transmissão ficou melhor também tecnicamente. Também, claro. A adição dos ex-jogadores dá um up muito importante. Na sua ideia. Eu falo isso direto, pô. Se eu tô lá, assim, eu tô com o Lupa, tô com o Taked, tô com o Napont, tô com algum jogador. Eu falo, então eu que sou noob aqui, eu tô com a Du. E eu pergunto, porque os caras sabem muito mais do que eu. Meu papel lá é botar emoção, não é saber. Aí os caras chegarem lá, dão outra visão. É uma mescla, importante. É porque é algo que acontece nos outros esportes, mas, tipo, porque era muito novo, não tinha nem como acontecer direito no LOM, né? Como é que tu vai botar um ex-jogador quando ninguém... Ah, sim, o ex-jogador. Não tem ex. Tá todo mundo jogando ainda, pô. Não, só você fez esse caminho de jogador técnico, que eu acho que é um caminho muito legal, porque você pega vários pontos, né? Na cadeia. Mas um diferencial, especificamente no seu caso, é que é evidente, não só pra quem assiste o stream e tal, mas que é evidente que você continua jogando. E isso eu acho que é um ponto que... E fica aí também pra todo mundo que algum dia tá começando o trabalho com o Kessler e tal. Você vai falar, ah, você não precisa ser Raelo, não é isso. Mas eu acho que independente, não é necessário, mas é muito legal você... Porque, por exemplo, o chefe já jogou tanto também que aí já foi, né? O quê? Mas se a pessoa tá querendo começar como Kessler, eu acho que é importante ela jogar o jogo também. Com certeza, com certeza. Com certeza. Eu tava falando do seu caso, eu não ouço você falar tanto de jogo, mas você jogou até saturado. Eu joguei um escaralho todo o season, eu jogava muito, sou ruim, não passava do platina. Hoje eu jogo muito pouco, porque eu tô começando, pelo menos na minha visão, de uns anos pra cá, uns dois anos, três anos pra cá, eu comecei a focar muito mais na minha voz e na minha técnica do que no meu gameplay. Então, hoje eu assisto muito mais jogo do que eu jogo. Esse é um ponto difícil também, mano. Nossa, é muito mais complexo do que a galera pensa essa questão de voz. Fazer ao mesmo tempo, né? Voz, narrar, voz é difícil. Mas o seu caso, a pessoa que tá assistindo, ela não sente que você não sabe do jogo, eu tô querendo dizer isso. Ah, sim, sim, sim. Nenhum momento você duvida que ele entende do jogo, até porque, pô, o cara tem um contato muito grande, tô falando pra quem tá querendo começar com o Caster, não é só a parte de castar, jogue o jogo também. E no seu caso em específico, dá pra sentir que você continua jogando o jogo. Quem assiste tem essa live todos os dias, hein? É, vai divulgar, vai divulgar.